olá galera do youtube, Chef Fadeiro com mais vídeos do canal hoje vou fazer um sushi vegetariano de vagem fazer aqui para o nosso amigo Afixão de dar uma e também aprender o bagulho aqui vamo lá esse aqui é um sushi que eu inventei para o Délric do Sepultura aquele vocalista do Sepultura gostava bastante de sushi ele é vegetariano na verdade esse aqui é um dos preferidos dele né aqui eu tenho a selga aqui eu tenho a selga aqui eu vou pegar a folha da selga eu vou cozinhar agora a folha da selga e aqui a vagem tá fervendo já aqui a água vou botar aqui para ela cozinhar fica molinha aqui vou passar na farinha seca farinha de trigo mesmo ela e aqui eu tenho a farinha de trigo já com água só farinha em água mesmo né fazer tipo um tempurá agora eu vou ó passar aqui nessa farinha e aqui vou botar no óleo óleo tá quentinho fazer um securadinho de vagem esse sushi é muito saboroso quem é vegetariano quem é vegano consegue aí vai ser o crentismo mas se é vegetariano o meio que eu vou fazer vai dar certo aqui ó vou virar aqui ó para fazer por igual não vai virar com a mão porque não tem mais sua mão tá enquanto frita ali a temperada e a vagem eu vou fazer aqui o molho aqui é crentis e molho tare cebolinha e cebolinha não tem que ser muito de cebolinha não só basta uns dois quilos tá bom nossa eu tô crocante aí mexe pegar uma pastinha mexe até ele ficar uma cor só ó 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 Se você ver esse sushi aqui, ó Lembra do Fufumaki A do Butô, Fabiano, fazia para você Ok? Um abraço aí, mano Aqui a face está pronta já, vou tirar E aqui a selva já está cozida também, ó Vou tirar a selva fora, já era Agora aqui eu vou tirar essa partinha aqui mais grossa, ó Para enrolar ela, para ficar bem por igual, certo? Ó, vou pegar essa parte aqui mais ásperazinha dela E tirei essa parte aqui, ó Só o excesso mesmo, beleza? Agora que você vai pegar, ó Espalha ele aqui na... O sul da areia, né? Chama sul da areia Agora eu vou espalhar aqui o arroz Uma bolinha de arroz aqui, ó Essa bolinha de arroz Não está muito grana Pensa na mão Dois quilos de arroz está bom Ela vai espalhar aqui, ó Espalhar o arroz por igual, ó Agora eu vou botar o molhinho aqui dentro Para ficar bem legal Agora vamos pegar aqui as vagens aqui, ó Aqui eu vou botar três vagens Aí tem que pegar uma que está em três pedaços Porque aqui faltou O tamanho, ó Tirei o excesso de massa, se o que tiver Agora eu vou enrolar Agora aqui eu vou enrolar ele, ó Segura aqui bem aqui Para não espalhar elas E fecha aqui e aperta Girou Formato quadrado Girou mais uma vez Formato quadrado Girou de novo Tiro aqui, ó Vamos cortar Aqui eu vou cortar no meio, ó E vou juntar aqui Dois pedaços E vou cortar aqui, ó Rodelazinho um dedo Ó Repara aqui a pontinha E vou fazer mais uma agora, ó Isso aqui é sem arroz, tá? Aí eu vou botar Aqui as vagens Ó Botar o molhinho Isso aqui é sem arroz também Só para dar uma Quem não está comendo arroz Pode comer também Certo? Não é mais para mostrar Que dá para fazer sem arroz também Pegou aqui Enrolou Apertou bem aqui, ó Girou E aqui, ó Tá pronto Ó Olha que bonitinho aqui, ó Isso é muito saboroso Viu com esse molhinho Agora aqui Vou botar aqui, ó E esses Olha que bonito Só botar eles aqui assim No prato Bonitinho E agora vamos finalizar Mais com o molhinho em cima Ó Molhinho bonito, né? Parece uma Mousse de chocolate Ai, ai Aqui eu vou botar um pouquinho De gergelim, ó De gergelim torrado Esse aqui é um moedosinho Dá um arominha a mais Pronto, galera Era só isso mesmo Que eu queria mostrar para vocês Sushi vegetariano Sushi vegetariano Sem arroz Vocês veem aí Como é fácil fazer E o meu amigo aqui Aprendeu já E eu acho que esse aqui É mais o que eu vou reprisar depois Para vocês verem aí Com certeza No canal da gente Poxa, esse aqui vai ser O terceiro vídeo que eu vou fazer Vai ser esse daqui Que bom Uma opção vegetariana Muito top Sabor inigualável Que bom Obrigado, Júlio Obrigado, chefe Arigatou, pessoal Muito obrigado aí Pela paciência De assistir o vídeo É... Inscreva-se no canal Para dar aquela força E poder fizer o canal Vou postar o link do canal dele Para vocês se inscreverem No canal dele, ok, pessoal? Obrigado E até o próximo vídeo Arigatou É...